Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Nesta nossa aula 7 do curso de pré-cálculo, nós vamos reescrever algumas expressões algébricas completando o quadrado. O completar quadrado também é uma forma de resolver equações quadráticas, mas, neste nosso caso aqui, nós vamos apenas reescrever essas expressões algébricas. Só que, antes de começar a aula, eu queria que você deixasse aquele seu like, que dá uma força legal para o vídeo, faz com que ele se espalhe pela internet, mais pessoas tenham acesso. E aí, se eu conseguir cada vez mais visualizações dos vídeos, eu consigo fazer de uma forma melhor os vídeos para vocês, tá? Vai me sobrar bem mais tempo para fazer os vídeos. Então, é isso. Bora para a aula? Vamos lá, então. Exercício número 7, reescreva completando o quadrado. Como já é de praxe, eu vou pedir para você pausar este vídeo, tentar resolver você próprio, né? Lembrando aqui, só para deixar uma dica, né? Quadrado da soma, a mais b ao quadrado. Quadrado da diferença, a menos b ao quadrado. Então, dá para perceber que, na letra a, vai ficar mais fácil fazer através do quadrado da soma, e na letra b, vai ficar mais fácil fazer através do quadrado da diferença. Lembrando que o quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro termo, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. E o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá bom? Então, com base nisso daqui, você vai conseguir completar o quadrado desses dois exercícios. Então, pause aí e tente fazer. Foi? Você pausou? Bom, estou supondo que pausou, então vamos começar a resolução. Primeiro, eu vou apagar aqui. E a gente começa a resolver, então, a letra a, que vai ser através do quadrado da soma. Então, vai ser o seguinte. Vou colocar aqui novamente o quadrado da soma, só para a gente ter uma base, né? a mais b ao quadrado é igual a a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Só para a gente ter uma base. Então, nessa parte aqui do meio, eu tenho que ter um 2ab. Olhando para essa expressão aqui, eu percebo que o a é igual a x, e o b é o que eu vou tentar descobrir agora, para poder determinar aí o quadrado. Então, vamos lá, tentar reescrever essa expressão para transformá-la em um quadrado da soma. Vou ter x² mais 2 vezes alguma coisa vezes x, né? Para ficar dessa forma aqui, ó, 2ab. No caso aqui, eu tenho 2, tenho o a, mas eu não tenho o b. E aí, para eu poder prosseguir com essa expressão, eu tenho que determinar aqui um valor para esse b, né? Que vai ser, no caso aqui, meio. Concorda comigo? 1 sobre 2. Por que meio? Porque quando eu multiplicar 2 por meio, esse 2 simplifica com esse, e eu volto a ter o x sozinho, né? Portanto, aqui tem que ser o meio. Dessa forma, eu não altero o valor dessa expressão algébrica. Eu não estou mudando nada. Então, com isso, eu acabei de determinar o valor do b. O b vale 1 sobre 2. Já que o b vale 1 sobre 2, o quadrado do b vai ser 1 quarto. Então, eu vou ter aqui mais 1², que é 1, 2², que é 4. E aí, se eu estou somando 1 quarto, eu estou alterando o valor da expressão. Então, eu vou ter que tirar 1 quarto também, né? Porque aí eles cancelam, dá zero, e eu não mudo nada. E, para voltar à expressão original, eu somo 1. Então, aqui eu tenho a expressão do jeito que eu tinha antes. A única coisa que eu mudei foi que eu acrescentei 1 meio aqui, mas eu multipliquei por 2 ao mesmo tempo. Então, eu permaneci com esse termo aqui do x, e como eu determinei que o b é 1 meio, eu vou somar 1 quarto para ter o quadrado da soma, mas tirar 1 quarto ao mesmo tempo, para não alterar o valor daquela expressão. E somei aquele 1 lá do final. Reescrevendo, então, isso daqui na forma do quadrado da soma, nós vamos ter o seguinte. Vamos ter x mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado, sim ou não? Essa parte aqui toda. Isso daqui vai me dar isso daqui, certo? Se você fizer expandir esse quadrado da soma, você vai voltar para essa expressão aqui. E o que vai me sobrar? Vai me sobrar menos 1 quarto mais 1. E quanto é menos 1 quarto mais 1? Quanto que dá isso aqui? Primeiro, eu vou ter que colocar tudo no mesmo denominador, que vai ser o 4, né? Porque embaixo desse 1 aqui não aparece, mas está o 1. Então, eu posso colocar tudo num denominador 4. E essa primeira fração não vai mudar nada, porque já é o 4 ali embaixo. Na segunda, vai mudar, porque eu vou ter que colocar o 4 em cima, já que 4 dividido por 4, eu retorno para esse 1. Então, não mudei o valor. Então, para finalizar aqui, isso vai ser igual a x mais 1 meio ao quadrado mais isso daqui. Quanto que vai dar? Menos 1 mais 4? Dá 3. Então, 3 quartos. E aí, eu consigo, então, reescrever aquela expressão lá da letra A, de forma que eu tenha um quadrado da soma, tá bom? Então, eu reescrevi completando o quadrado. Ficou claro? Beleza! Então, agora, vamos fazer a letra B para ratificar aquilo que nós já estamos aprendendo, e isso ficar na sua mente, para você não ter mais problema. Vou apagar aqui. Então, como a gente pode perceber na letra B, esse termo do meio é negativo, então, eu posso tentar reorganizar de maneira que fique com o quadrado da diferença. Lembrando, o quadrado da diferença, A menos B ao quadrado é igual ao quadrado do A, menos 2 vezes A vezes B, mais o quadrado do B. Portanto, o termo do meio é negativo, por isso que eu vou tentar fazer através do quadrado da diferença. Se eu disser que o A aqui é igual a x, eu tenho que esse primeiro termo, ele tem 2x². Então, seria legal se eu colocasse esse 2 em evidência. E aí, depois, eu vou tentar descobrir o valor do B. Então, vamos começar assim, vamos começar colocando 2 em evidência. vai ficar 2 vezes x² menos 6x, já que se eu multiplicar 2 vezes menos 6x, eu vou ter o menos 12x, mais o 11 dividido por 2, certo? Já que se eu multiplicar 2 por 11 sobre 2, eu volto a ter 11. E agora sim, eu tenho uma expressão aqui dentro desses parênteses, que eu posso tentar transformar no quadrado da diferença. Vamos lá, então. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes x² menos... Aí, aqui vem o pulo do gato, que eu tenho que ter 2AB. Então, eu vou ter 2 vezes o A, que eu coloquei que é x, vezes o B, que nesse caso aqui vai ser 3, porque 2 vezes 3 eu retorno para o 6. Então, eu já consegui descobrir o B. O B aqui vale 3. Então, se o B vale 3, quanto vai valer o quadrado do B? Vai valer 9. E aí, a mesma coisa, se eu estou somando 9, eu tenho que tirar 9 também, já que 9 menos 9 vai dar zero, e eu não vou alterar o valor dessa expressão, mais aquele 11 sobre 2, beleza? Tudo bem até aqui? Então, vamos agora reescrever essa expressão da seguinte forma. vai ser 2 vezes x menos 3². Lembrando que o x menos 3² vai ser isso daqui até esse 9 aqui, tá certo? Então, o que vai me sobrar lá fora dos parênteses? menos 9 mais 11 sobre 2. Então, menos 9 mais 11 sobre 2. Ficou claro? Agora, basta que eu faça a conta com esse menos 9 mais 11 sobre 2. Então, isso vai ser igual a 2 vezes x menos 3². E aí, aqui, eu vou colocar no denominador 2. O 9 tem que ser menos 18, não é isso? Já que menos 18 dividido por 2 eu voltaria para esse menos 9. e o 11 eu não mudo, permanece ali. Isso aqui, então, vai ser igual a 2 vezes x menos 3². E aí, quanto vai dar menos 18 mais 11? Vai dar menos 7. Então, menos 7 sobre 2, tá bom? Agora, eu posso fazer a distributiva aqui e finalizar a minha conta, né? Então, eu vou ter que aquilo ali é igual a 2 vezes x menos 3². menos esse 2 aqui, quando multiplicar com menos 7 sobre 2, vai simplificar. Vai me sobrar apenas o menos 7. E aqui, a gente finaliza aquela expressão. Essa foi um pouquinho mais complicada, mas também fazendo devagarzinho, passo a passo, nós chegamos à resposta final. Tá bom? Ficou claro? Daqui não dá mais para simplificar. E nós acabamos, então, essa aula 7 por aqui. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe aquele seu gostei para ajudar que o canal Matemática Rio chegue a mais pessoas. Quanto mais gostei o vídeo tem, melhor ele fica nos resultados da busca e mais pessoas vão poder ter acesso a esse vídeo e ao conteúdo das aulas de pré-cálculo. Beleza? Não deixe de acompanhar a playlist, tá? De forma integral aqui do curso de cálculo, de pré-cálculo, que vai culminar depois no curso de cálculo, tá bom? Porque você acompanhando a playlist desde o início, você garante que vai estar tinindo para o curso de cálculo que virá mais para frente, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no canal Matemática Rio. É importante a inscrição, porque assim você será notificado quando os vídeos novos forem lançados. E eu estou colocando vídeo aqui muitas vezes, às vezes dois, três vídeos por dia aqui no canal Matemática Rio. Estou em uma produção em série e espero que a qualidade esteja ficando boa para vocês. Beleza? Então, é isso. A gente se vê nos próximos vídeos da nossa série de pré-cálculo. Um grande abraço. Tchau, tchau.